Acho que você é meio Bolsonaro. Socialismo ou capitalismo? Eu seria mais pelo socialismo, porque o capitalismo, ele... Por mais que a gente cresça, tanto politicamente quanto... Como é que eu explicar? Então, também é igual. É igual, então eu não tenho o que falar. Socialismo. Você prefere o socialismo? Sim. Por quê, cara? Eu acho que você acaba tendo mais... Você poder escolher, vamos dizer... Você tá sobre o voto. Eu acho que, dessa parte, eu penso nesse lado. A resposta é capitalismo ou não? Capitalismo ou não? Exato. Você é socialista? Relativamente. Concordo com muitas coisas. Claro, não dá pra concordar 100% com tudo. Mas, entre os dois, eu preferiria o socialismo. Na parte financeira, ele acaba destruindo o planeta e a vida. Não é pra todos. Não é pra todos. Não, não é pra todos. E você é socialista também? Meio termo também, por causa que tem só os seus contos, né? Por causa que... É igual eu ouvi uma vez, assim, o professor falando, assim... O socialismo não dá certo por causa que... Tem muita gente que vai se dar muito, assim, em cima dos outros, né? Muita gente vai trabalhar e muita gente vai só se beneficiar com aquilo. Mas pro pessoal do vídeo aqui entender, você é socialista? Meio termo. Mais ou menos, mais ou menos. Mas você é mais socialista do que capitalista? Sim. Socialismo? Por quê? Porque eu acredito que é um modelo econômico, estrutural, político que possa contribuir pra uma sociedade um pouco mais igualitária, né? Mais digna. Se a gente dividir o Brasil pela metade, metade socialista, metade capitalista, você moraria em qual metade? Na socialista. Na socialista. O que é socialismo? Vixe, conversar com as pessoas, estar interagindo com todos, igual eu tô conversando com você, tô sendo social, não é isso? Pode ser isso ou não? Sendo bem sincera, na parte capitalista, porque o socialismo, ele... Não funciona. Não funciona, de certa forma. Não sei. Não mora, né? Não. Mas... É bom o capitalismo, né? Poder comprar uma bolsa de cor. Não, mas não é essa questão de, tipo, ai, se eu sou socialista, eu acredito num socialismo, eu não vou poder comprar uma bolsa de cor. Não é isso, né? Vai ter que dividir tudo daí, né? 3, 4, 5 pra mim. É como a gente falou, né? Infelizmente. É só em partes. Tem que falar do ruim. Tanto no capitalismo quanto no capitalismo, é em partes. Entre o nada é 100%. Então você ficaria no meio do muro, lá. Ah, se desse... Não, se desse em partes, pô, tudo é relativo, cara. Sim, eu existo. Ah, eu sou bem desvio, caso que realmente... Ah, cara, pensando assim... É... Você mudaria em qual lado, lá? O 2C porque eu dei. Por... Acho que o capitalismo, mas eu não concordaria ainda. Ah, bom! Agora tá explicado! Em qual país o socialismo deu certo? Em nenhum. Nenhum, né? Não, nenhum. Ainda não. E você acha que os gays são respeitados no país socialista? Poderiam ser. Mas não são, né? Quer dizer, às vezes não. Mas você acha certo o Che Guevara ter fuzilado gays na época da Revolução Cubana? Não, não. Não é. É, mas ele é um dos principais expoentes, né? O pessoal usa a camiseta do Che Guevara e tudo. Ah, sim. Mas você... Estar de acordo com os ideais socialistas, não necessariamente você precisa endeusar o Che Guevara. Tanto que isso é uma postura problemática, assim, dessa relação da gente estabelecer ídolos, né? Isso não só no socialismo. Então você é contra o Che Guevara? E eu sei lá... Contra ele em si, não. Mas contra atitudes que ele tomou de modo muito autoritário também. Mas não é contra ele que fuzilou gays? Não, não contra ele. Eu digo a pessoa em si, né? Estranho. Só que uma pessoa em si não responde a toda uma estrutura. É que eu não entendi muito bem. Eu vou precisar dar uma pesquisada pra eu entender muito bem sobre isso, pra eu te responder qual que é. Porque eu achei que o socialismo seria numa outra... Entrando em outro assunto. Entrando na questão de sociedade, de a gente colaborar pra todos ficarem razoavelmente melhor. Porque não fica. É que o socialismo é Cuba, é Venezuela, esse tipo de coisa. Então não, né? Esse tipo de coisa. Acho que você é meio Bolsonaro? Eu sou de direita. Bolsonaro não. Direita. Ai, eu sou de esquerda, desculpa. Pode enfiar a entrevista no... Pedro, qual país socialista deu certo? Completamente nenhum. Capitalismo também, nenhum deu certo. Nenhum deu certo? Não, olha o estado do mundo, pô. Mas a Noruega não é um país bom? Depende. Não é boa a Noruega? Nunca fui lá, cara. A Dinamarca não é bom? Nunca fui lá, cara. A Suécia é bom? Nunca fui lá, cara. É relativo. Você viu vários índices, falo... A Suíça não é um país bom? Nunca fui lá, cara. A Suíça é um país pequeno, cara. Mas é um país bom, né? Vivi bem na Suíça. Pelo que eu vejo, sim. Nunca estive lá. Então o capitalismo deu certo? Não. Mas qual país que é melhor? A Suíça ou a Venezuela pra morar? Nunca fui lá, cara. Se você fosse pra Coreia, qual Coreia você gostaria de morar? A do Sul ou a do Norte? Eu acho que é na do Norte, vou dizer sim. Você moraria na Coreia do Norte? Sim. O que tem na Coreia do Norte que te atrai? Assim, o socialismo lá? Não sei. Não sei te explicar agora no momento, sim. Então pede pro pessoal aí pagar uma passagem pra você morar na Coreia do Norte. Não, eu não fico no Brasil. Aqui é melhor.